Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha nesta quarta-feira ao vivo aqui na tela da TV Band Vale. Vamos começando aí mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola para você também. Se você está aí trabalhando, está correndo, pode nos assistir e nos acompanhar através do nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale. Manda aí a sua pergunta, a sua opinião sobre os assuntos de hoje. E aqui comigo nos comentários, ele e o meu parceiro Antônio Carmo. Tudo bem? Está tudo bem? Preparado para hoje à noite? Estou com dor do seu Flamengo hoje. Vai pegar o Corinthians lá no Intercadão. Mas por que você tem que lembrar disso agora, Antônio Carmo? Porque amanhã eu desconverso aqui, não sei não, não sei não. Estou rezando para a arbitragem, Antônio Carmo. O problema é o VAR, né? Contra o Corinthians, né? É, dá, dá. Gente, boa tarde, uma boa quarta-feira, amanhã a gente fala desse. Eu tenho que lembrar, né, gente? Vai fazer o quê, na verdade? Gente, vamos aproveitar o ensejo aí, vamos falar de futebol. Domingo, o Atlético Joséense entra em campo buscando a vitória diante do União Mogi. É a oitava rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. E para melhorar a parte física, todo o elenco começou um trabalho mais específico para fortalecer os jogadores. Veja aí. Não é só de treino com bola que vivem os jogadores de futebol. Os atletas do Clube Atlético Joséense também suam a camisa na academia. Mas eles bem que preferiam estar no campo. Ah, na verdade, eu prefiro estar no campo. No campo porque é lá que a gente se diverte, né? Tem que pegar bastante força, né? Porque quando pega um jogo difícil, vai mais pelo físico do jogador. Então a gente precisa fazer bastante academia. Faz bastante diferença, né? Porque, quer ou não, quando a gente pega um jogo meio difícil, porque sempre para o físico a gente não aguenta. Mas quando vai para o físico vai na raça, né? Particularmente, amo estar no campo. Trabalhando no campo com bola, para mim, é a melhor parte. Principalmente para a gente que trabalha com alta intensidade, a academia é de superimportância, principalmente para prevenir lesão, né? Então o trabalho é super válido. Apesar da maioria dos jogadores não curtir muito levantar e puxar pesos, eles sabem que essa parte da preparação não pode ser deixada de lado. Por isso, na academia, a dedicação também é total. Trabalho na academia é essencial, né? Para ganhar força, ganhar equilíbrio. Mas é essencial, porque, querendo ou não, quando vamos para dentro de campo, se sentimos mais leve. Ajuda muito, porque, querendo ou não, tem trabalho de força, dá para ganhar muito mais resistência dentro dos campos para aguentar os 90 minutos. Até a semana passada, o time fazia musculação com equipamentos do próprio clube no campo mesmo. Mas agora, a comissão técnica optou por firmar parceria com essa academia, onde os jogadores realizam esse tipo de treino duas vezes por semana. Os exercícios com mais carga, por exemplo, ajudam na recuperação do músculo depois dos jogos e a deixar o jogador em condições físicas para encarar o próximo desafio, que, no caso deles, será contra a União Moji neste domingo. É o chamado treino regenerativo. O trabalho regenerativo serve para recuperar todo o desgaste, no caso, no dia do jogo, né? Uma semana anterior do trabalho, pré-jogo. E para que eles tenham essa recomposição muscular, para poder também estar trabalhando o restante da semana. É utilizado uma porcentagem de carga de 80% a 90%, para que eles consigam ter um trabalho de força um pouco mais, assim, excessivo, né? Onde eles vão estar fazendo com que essa reconstrução seja mantida até o dia da partida, no caso. Isso faz com que eles se recuperem bem. Como o campeonato é longo, começou em abril e termina só em novembro, os treinos de força também ajudam os jogadores a aguentar um número alto de partidas. Só nessa primeira fase são 12 jogos em todos os fins de semana. Só nessa primeira fase já são 12 jogos, né? Daí a segunda e a terceira fase do campeonato também são fases de grupos. Se a gente for avançando, já serão mais 12 jogos nessas fases, para, enfim, chegar nas fases de mata-mata, né? Então, é um campeonato desgastante. Como a gente falou, é um campeonato longo. Iniciou em abril e vai até em novembro os finais. A gente espera chegar lá. E mais do que isso, a musculação também é fundamental para prevenir lesões, o maior medo de todo atleta. Não se tem como você trabalhar fisicamente um atleta só com parte aeróbica, né? Você tem que ter a parte anaeróbica, que é o trabalho de força muscular, a resistência muscular muito forte, muito boa. Porque senão você pode ter riscos de lesões, o rendimento cair na partida e, consequentemente, os resultados não serão, assim, tão benéficos. Na temporada passada, quando estava no União Mogi, o André fraturou a fíbula, que é o osso lateral da canela. Para não passar por isso de novo, ele cumpre a missão como se estivesse no campo. As lesões, elas fazem parte da vida do atleta, mas mesmo assim a gente não quer passar por isso, né? Eu tive uma lesão bem séria, que foi eu fraturei a fíbula, fiquei um bom tempo parado e a sensação é muito ruim. É, pelo campeonato ser longo, até que os jogadores estão comentando aí, é sempre bom fazer a parte física. O que, às vezes, Antônio Carmo, dependendo da situação do time, da estrutura, não tem como fazer. E, nesse caso, o Atlético Joséense foi lá e firmou essa parceria com uma nova academia Canos, inaugurada em São José, em Santana. É porque isso é fundamental, André. Assim, muitos times dessa bezinha não têm essa possibilidade. Aí tem que trabalhar, fazer um trabalho meia boca, um trabalho... Faz no campo mesmo, nos gramados ali, né, Carmo? Céu aberto. Alguma coisa que tente suprir, né? A ausência de uma condição melhor. Agora, o jogador falou, ah, prefiro jogar bola. Você fala pra ele assim, você quer jogar dez jogos seguidos, de segunda, terça, quarta, ou fazer um dia de fíbula? Dez dias, dez jogos seguidos, né? Dez jogos, né? Dez jogos seguidos, porque é um dia difícil, mas, como foi falado pelo preparador, não só se vive só de correr, de jogar bola. Você tem que ter todo um trabalho, senão estoura, senão arrebenta, né? E o campeonato é longo, Andressa, mas tem um detalhe, como foi dito aí por um jogador. É fase a fase, tem que classificar. O Joséense, hoje, ele tá entre os quatro. Mas tem que manter, tem que garantir a vaga, não tá fácil. Eu vejo o grupo, assim, dos sete times, lógico, o Atlético de Mogi já tá fora. Por sorte, o União perdeu aqueles quatro pontos, senão hoje ele já estaria na frente. Estaria com sete pontos na quarta colocação, tomando vaga, né? Mas é um time que vai brigar pela recuperação, já ganhou três pontos na última rodada. Então, nós temos seis clubes brigando por quatro vagas. E com o Paulista já dando um salto mais à frente. Então, a briga pela classificação vai ser boa. E o Joséense sabe que tem que aproveitar o fator campo agora, vai jogar em casa. Terminou o primeiro turno em casa e começa o segundo turno em casa recebendo justamente o União de Mogi. Que foi nesse jogo, na primeira rodada, que o União perdeu os pontos lá em Mogi. Ele perdeu o ponto do empate e aí tem a punição de mais três pontos. Colocou um jogador irregular na partida, né? Aí ele foi punido com a perda do ponto que ele tinha e mais três pontos, que é normal nessa punição. Por isso, o União tá com três pontos ali, quando poderia estar com sete. E o Atlético de Joséense, então, passou ali pra quarta colocação dentro do G4. Aí vai precisar vencer justamente o União Mogi no domingo, em casa. Agora, Andressa, começam os jogos. Todo jogo é de seis pontos, porque você tá competindo com o adversário direto, ou mais em cima, ou mais embaixo. Agora não. É um jogo em que, se ele ganhar, ele abre uma boa vantagem sobre o União de Mogi e já deixa o União mais pra trás e fica numa situação boa. Se perder, ele coloca o União definitivamente na briga pela classificação e complica a vida dele. Vai ter que tomar muito cuidado, é jogo, pra ganhar. Domingo passado, contra o Paulista, contra o líder do campeonato time, foi bem. Fez um bom segundo tempo, teve chance de ganhar o jogo. Então, acho que a possibilidade de uma melhora nesse segundo turno é boa. É, ontem a gente falou bastante, inclusive, do São José, que joga fora de casa no sábado. Líder e vice-líder. E quem vai ficar pra trás, Antônio? É, líder e vice-líder aí, buscando a liderança. E quem vai ficar pra trás é o Mantiqueira. É o Mantiqueira que folga, como folgou na primeira rodada, né? Quem acompanha o campeonato sabe que toda rodada folga um time. O grupo tem sete clubes. Toda rodada, seis jogam e um fica descansando. O Mantiqueira folga na primeira rodada e depois embala seis rodadas consecutivas. O Mantiqueira que caiu muito, Andrés, caiu. Só tem uma vitória no campeonato que, convenhamos, é aquela vitória café com leite, mais do que obrigação, que foi contra o Atlético de Mogi. Mas ele tem um bom resultado, que foi o empate contra o São José no Martins Pereira. Mas, de resto, com dificuldades, perdeu do União pro 3x1, perdeu o goleiro machucado no primeiro tempo, teve jogador expulso, enfim. Tem que dar aquela respirada agora nessa rodada que vai ficar fora. Jogador expulso do Mantiqueira é a coisa mais rara que tem, porque o dado não permite, né? Quase que quase nunca aconteceu, Antônio Cair. Inclusive, deve ter levado, deve estar sem orelhas, inclusive. Não sei o que aconteceu. Mas, vai aproveitar agora pra treinar e começar depois na segunda rodada do retorno, entrando com força total, porque o time não está bem. Agora, em cima do Josêncio, que foi a nossa matéria aí, há uma boa possibilidade de crescimento, Andrés. Já se passou todo o primeiro turno, cada equipe já fez seis jogos, todo mundo já se conhece, e agora é hora de embalar no segundo turno, buscando a classificação. Tá certo. A gente fala mais de futebol pra você aqui no programa. Um alô especial aqui pra Ilka Félix, Williams Nascimento, de Jaume Jair de Oliveira, acompanhando a gente pelo Facebook. Márcio Santos, aí, meu amigo taubatiano aí, conselheiro do esporte do Taubaté, que é fantástico. E também o Osmar José da Silva, nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Vocês podem mandar aqui a opinião de vocês também. Daqui a pouquinho, vamos falar de futebol, só que feminino, Antônio Carmo. Tem brasileirão da A1, e o São José entra em campo logo mais, sem futsal, e ainda os convocados do Taubaté Vôlei pra seleção brasileira. Até já!